Apresenta... A lenda de Laila Clare. Este projetor horroroso. Apesar dos comentários, foi a única vez que ela posou nua. Vocês não podem imaginar a grande atriz que ela foi. Grande mesmo. Todos a amavam. Adoravam-a. Ela era quente mesmo, não era? Teve milhões de fãs. E os fãs são muito importantes. Muito importantes. Desta foto, ela gostava muito. O guarda-roupa de O Ardente Amor. Eles estavam ensaiando quando se casaram. A pior coisa que eles fez, creio. O quê? Não fazer o filme? Não, casar com Laila. E o Zeca não é nenhum santo, mas aquela pequena... Depravada, vagabunda, não há outras palavras. Eis as fotos do casamento. E depois me deram felizes. Mas por pouco tempo. Mas todo mundo sentiu. Sentiu profundamente. Câmeras, técnicos... Todos. Todos. Todos foram ao enterro dela. E o rapaz que morreu com ela na escada? Qual foi o enterro que lhe deram? Ah... Becky, onde está o vestido de Laila? É aquele que Elsa vai usar na entrevista. Você vai gostar dele. Não está fora de moda? Não, não. É um vestido clássico. Olha só. Esse é Lewis Arcan. Ele usava barba. Meu irmão tirou do guarda-roupa depois de sua morte. Guardava como se fossem velhas cartas de amor. Está bem, está bem. Mostre-o, por favor. Pura, pura seda. Bart disse que foi sempre o que ela vestiu. Imagine só. Os amigos que ela teve são sujos. Mas para sua pele... Tinha que ser pura seda. Bem, obrigada, eu... Você não gosta? Você tem bom gosto, acredite. Tem bom gosto. Muito obrigada pela oportunidade, mas... Mas disse que queria ser atriz. Sim, mas... Como eu mesma. Eu sou... Eu sou diferente dela. Eu... Eu não quero ser... Eu não posso ser igual a ela. Mas não tem que ser igual a ela. É só representar. Deus perdoa. Becky, por favor. Olha, Elsa. Ele vai ensinar tudo o que você precisa saber. Até os que o detestam admitem que ele é um gênio. É assim. Acredite. Ele faz todos pensarem que é muito inteligente. Pronto. Este é o passado deles. Com licença. Meu bem, se você está procurando o banheiro... É a primeira direita. Você vai achar. Obrigada. Obrigada. Você ajuda muito, sabe? Já sei. Eu sou indiscreta. Mas ela é adorável. E você queria que eu mentisse? Ah... Ele se chama Lila. Lila, seit ele me encontrou... Onde você vai me encontrar? Onde você tem que me deram? Ele me deram. Ele me chamou Lila. Ele me chamou Lila. Meu dia e noite, dia e noite, como ele me mudou, o que ele fez do meu vida? Leine!